Música Já tá tirando minhas fotos, mas tu é fã de eu mesmo, cara. Tu é fã de eu mesmo, cara. Você é o homem dos passarinhos, né? Tu é fã de eu, cara. Como é que você está? Tá bem? Eu, graças a Deus. Cuidando dos passarinhos, como sempre? Sempre, sempre. Você é um homem feliz, sempre cuidando da natureza, né? Graças a Deus. Sempre colaborando com a natureza. É verdade. Como é que está o seu rebanho de passarinhos? Bom. Tá bom? Bom. Essa época que está chegando a seca, eles voltam com força, né? Com força. Quando chega o tempo das chuvas, eles se afastam um pouco, né? Uns. Chega a rolinha. Aí chega a rolinha. É. Aí nessa época vem todo mundo. Tudo. Tudo. Tudo junto. Aí você fica feliz. Muito. Você gosta, né? De cuidar da natureza. Por isso que eu estou aqui para conversar com você e gravar um pouquinho a sua atividade. Estamos juntos. Estamos juntos, né? Que hora começa? Duas horas. Duas horas? É. Passou duas horas, ele aperta. Assim, Mari. Ele ia acordar eu na rede. É. Você está querendo de mim, mas Raul, é? Ele de manhã. Ele só bota de manhã. De manhã eles botam lá, aí diminui um pouquinho cá. Diminui. Aí quando é de tarde ele não bota, né? Ele não bota, aí vem tudo para cá. É. Então vocês são uma espécie de sócio nessa missão, né? Nós estamos juntos. Nessa missão. É. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos presenciar, né? Se Deus quiser. Agel, há quanto tempo você cuida dos passarinhos aqui? Me diga aí. Você já me disse outra vez, mas faz tempo. É mais de 20 anos, né, Lia? Já está com mais de 20 anos. Vai. Mais de 20 anos. Começou bem pouquinho. Não, começou um casal azul somente. Galo de cantina e saco a caminho. E saco a caminho. Foi. Daqui é para botar nas plantas. E é, aproveita e bota nas plantas. Mais. Que aí tem nutrientes, né? Sim, eu sei. Isso é sabido, viu? Aí você está gastando quantos sacos hoje de ração? É uns 200 reais. Uns 200 conto? É. Dá para comprar uns dois sacos. Dois a três sacos, é isso? É dois sacos de ferém e um de... E uns quilos de... Dois quilos e meio de paí. De paí. Isso aí. E pago para o menino me levar lá na minha casa. Para eu ficar carregando lá para cá. Porque eu venho todo dia, né? Aí eu vou trazendo de pouco a pouco. Trazendo. Você... Então você... Aí a piscina não é aqui não, isso? Você está indo para a gente meter aqui um bocado. É, eu estou vendo. A piscina não abandonaram essa dali, bico? E foi? Pode botar água aqui. Eles moram de cheiro, não vem nem beber, nem tomar banho. Se acostumaram com essa outra. Só gostam dessa daqui, viu? Entendi. Então, um pouco do que você ganha, você divide com a natureza, com os passarinhos. É, claro. E você é feliz com isso, né? Tem que dividir, né? Como é feito. Nasce aquele bicho paíso aqui, sabe? Nasce aqui. Um tempo, tem vendo? Nasce pede para isso aí que o cheiro, quando ele faz assim, no perdãozinho, eles assim... Já vão destruindo. Não, acaba. Mas vai te apressar. Não cria nada não. Aqui você botar, ele come. A pessoa. Se você estiver comendo uma carne e jogar um saído no terreiro, o papacebo cai em cima que nem... O papacebo? É. É. Não escapa nada não. A casaca de couro também gosta muito de coisa de casa, né? Come. De resto de comida. Se o papacebo não chegar primeiro, quem come é ela. Quem come é ela. Deixa ele limpinho. Eles são concorrentes. É. É. Porque todos os dois são bravos, né? O papacebo tem que ir para o suporte. Então você bota a água e bota a comida todo dia. Exatamente. Agora só a gente vem no meio deles. Duas vezes por dia? É. Exatamente. Exatamente. De manhã é cheio, hein? Sim. E quanto mais o sol quente, mais eles vêm? Vamos, pelo amor de Deus. Quantas espécies de passarinho vêm para cá? Tu sabe mais ou menos? Não sei não. Sabe não, mas vem muito. Uma variedade grande, né? É, vem toda a qualidade, né? O que tem no mais do que a gente quer vir, vem, né? É isso. Aí eu quero um negócio de todo o caranagem e o povo também. E o povo também? Não é o povo também. A família também guarda aqui as coisas. É, a família arrombando aí para vestir um de manhã e outro de tarde. Isso ali é o que? Uma balança, é? Isso azul? É uma máquina de molho xerém para os passarinhos, meu amigo. E é, rapaz. Essa aqui? Hum. Quer dizer que tu também molho? Quando não tem, é? Quando eu quero comprar o milho eu compro. Quando eu não quero, compro xerém. Aí molho aqui nessa máquina? É. Isso foi a Helena que fez também, não? Foi. Daí foi a primeira. A Helena é uma enorme que dá molesto, né? É, que fez e aí comprou aquelas outras. A gente fez aquelas outras e comprou. Sim. Aí, eu comprei essa daí. Essa aqui foi a primeira, foi um experimento. Foi. E deu certo? Oxê, primeira. Uma pessoa, rapaz. Não, meu filho, mas eu sou inteligente. Eu digo, puxou o pai. Puxou o rei. Puxou o pai. E ele não deu nada para falar não? Você não faz nada. Eu digo, mas não fiz eles. Se a inteligência é deles, você foi o autor, né? Eu digo, mas você não faz nada. Mas quem fez eles? Foi eu. Fico com tudo que eles têm direito, né? Você é com reto, meu amigo? Você fez com reto. Com reto, meu amigo. Eu não. É, a Geu Pereira. Vou começar a botar na sova, que é peseiro. Aqui é quente demais, né? Eu vou ficar por aqui um pedacinho, mas eu vou sair. Não, não. Fico. Enquanto eu estiver botando por meio, está montado. Quem é aqui é a Geu Pereira, eu digo. A Geu Pereira. Mas são inteligentes, seus meninos. Eu e o xarupai. Xarupai. Agora são tudo inteligentes. Nada ali que não fiz eles? São tudo inteligentes, tudo profissional, tudo artista. O pai. De lente é o pior. Quem? De lente. É o mais que inventa as coisas. De lente inventa mesmo. E a gente, a partir da lâmpada que queima, daquela lá de fogo. É LED, né? É LED. É LED. Ele arreita aquela lâmpada. Oxi. Aí, do meval, é... A minha soltou um mole que ela não aprovou. E foi? Na hora que eu potei, queimou. Na tua, reprovou. Mas nas outras, tudo que ele faz, dá certo, hein? É moca, é... Construtor, de primeira. Do meval também. Do meval também. Do meval faz até do nato também, né? Faz tudo. E Daniel Mendonça é gestão, administração, né? Empresário. O neto tem um bucho grande. São tudo artísticos. Mas faz também. E os netos também são inteligentes? Homem vai no caminho, né? Porque o neto tem esse dali, já pegou a profissão dele, né? Já é cabeleireiro. É. E José já sabe pegar a cunha e comer. E comer. Já é muita coisa. Já é com animais. Já puxou o pai. Não foi o arro, não. O bizarro, não. Foi o pai. Mas ele gosta de cuidar dos animais, né? Das ovelhas. Gosta. É cuidador. Sim. Cada um tem uma habilidade. Aqui é uma raça toda controlada. Só não sou muito chegado a pagar a conta. Aí é, né? Se disser que não paga... Não paga, não. Nem tem. São de palavras, que nem o pai. É, é de palavras mesmo. Que nem o avô. É, que nem o avô e o bizarro. E bizarro. Eu já venho a tradição dos meus bizarrois. Aí é, né? Isso aqui é um cabra. Ele, quando não tem de quem falar, fala dos dedos. É. Você, quando não tem de quem falar, fala dos seus. Se vende fiar a eu, quem quiser, porque eu digo de outros, né? Isso aqui é uma bambra. Isso é uma tradição de família. Se comprar fiasseco, não paga nem. É, são de homem de palavra. O homem de palavra, né? Gente de palavra. É de cava de palavra. Dizendo que... Que não paga, não tem quem faz. Não tem quem faz. E aí os passarinhos estão chegando. Eu sei como é. É porque você bota controlado, né? Bota no controle da cadeia de cerveja. O bicho é uma festa. O velho passou, vai lá na cadeia, não é rita nós, vai. É o maior que dá. É o maior que dá. Tá correndo um ventinho agora. Tá, tá até bom, viu? Pode passar. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. É simpado. Vocês veem que eles estão acostumados comigo, mas... Eles só baixam no chão se eu fizer do lado de cá ou eles estão do lado de lá. Quando eu me mexer lá sabendo, eles levantam e é tudo. Qualquer presença estrela, eles... É muito gado de campanha. Não é? Agora é bonito demais, não é? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.